Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, chegou aqui agora, chegou por acaso, vai lá, já se inscreve aí. Agradeço a todos aí que estão retornando à casa, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje eu vou falar para vocês como se deu a entrada do fio Anselmo no Pantera. E aí eu vou tirar essas informações desse livrinho aqui, cara, livro do Hex Brown, que eu já tinha lido, já tinha um tempo já, e aí peguei para reler agora para fazer esse vídeo aí para vocês. Bom, galera, a questão é a seguinte, antes do fio Anselmo entrar no Pantera, o Pantera seguia a tendência lá dos anos 80, que era aquele visual glam, só um pouco mais puxado para o Hardbrook. Pantera, naquela época, contava com um vocalista chamado Terry Glaze, só que os irmãos Abbott e o Rex Brown, eles, na verdade, eles estavam querendo fazer um som um pouco mais pesado, porque eles já estavam bem influenciados por Antrax, Slayer, Metallica, que eram bandas de trash que estavam em ascensão, né, lá em meados dos anos 80, e os caras já estavam ligados nesse som. Porém, o Terry Glaze, ele queria fazer um estilo diferente, um estilo mais voltado ali para o Van Halen, uma coisa mais Hard mesmo. E aí o que acontece? Os caras já estavam querendo botar o Terry Glaze para fora. Segundo o Rex Brown fala, eles nem mesmo tiveram uma conversa assim para despedir o Terry Glaze, eles simplesmente fizeram o último show e depois eles não se falaram mais. E aí os caras conheceram o fio Anselmo, foi através de uma indicação, o fio Anselmo tocava numa banda chamada Hazel White, e aí falaram, olha, entrem em contato com esse cara aqui que eu acho que ele tem o estilo que vocês estão procurando. E aí parece que eles ouviram uma fita lá do fio Anselmo, o Rex entrou em contato com ele, e ele veio, o fio Anselmo que não é da mesma cidade do restante da galera, eles são de Dallas, no Texas, e o fio Anselmo, ele vem de New Orleans. E aí o fio Anselmo pegou um voo, foi para lá, e o Rex Brown conta que a química ali entre eles foi automática, que os caras começaram a fazer uma jenna ali, e o fio Anselmo acabou caindo lá na casa do Rex Brown mesmo, acabou ficando por lá, e assim eles começaram a fazer shows. Mas se você pensa que o Pantera já começou com aquele som pesadão que a gente conhece lá de Cowboys from Hell, de Vulgar Display of Power, negativo, cara. Eles continuaram mantendo aquele visual glam, e na época eles iam gravar o álbum que seria o Power Metal, que foi lançado em 88. Isso aí, o fio Anselmo foi ali na virada de 86 para 87. Em 88 eles lançaram o álbum. O Rex Brown, ele fala que o álbum já estava composto, e o fio Anselmo, ele acabou entrando com a influência dele, quem trouxe muito também dessa influência do Thresh foi o fio Anselmo, porém, apesar de ser um álbum mais pesado, ele ainda seguia um pouco aquela linha que já vinha sendo praticada pelo Pantera anteriormente. O Rex Brown conta também que com a entrada do fio Anselmo no Pantera, eles começaram, eles conheceram e começaram a andar muito com os caras do Metallica e com os caras do Slayer, que o fio Anselmo ficou muito amigo do Kerry King. O Kerry King, inclusive, quando estava lá em Dallas, saía muito com o fio Anselmo, dormia lá na casa deles, dormia no sofá, então os caras ficaram muito próximos. E aí o Rex Brown acredita também que muita coisa desse peso, dessa influência, veio por influência do Metallica e do Slayer, porque os caras saíam muito quando essas bandas que já eram famosas naquela época, já tinham um certo sucesso, quando essas bandas iam tocar lá em Dallas, os caras acabavam saindo juntos, eles acabavam fazendo Magento. Em 1988, o Pantera lança o Power Metal pela Metal Magic Records e o álbum vende 40 mil cópias, número expressivo. Bom, aí durante o ano de 88, os caras começaram a gravar a demo que seria o Cowboys From Hell. Os caras resolveram mudar o som radicalmente, em vista do que era nos álbuns anteriores, e mudar também o visual. Eles resolveram deixar de lado aquele visual glam e adotar um visual mais sujo. Bom, em 88, o Rex Brown conta também que teve uma história curiosa. O Metallica, eles encontraram com o pessoal do Metallica, num desses bares lá de Dallas, no Texas, e aí, cara, os caras mostraram pra ele uma fita, uma demo, no caso, do que seria o Unjust For All. Tinha algumas coisas ali do Unjust For All. E aí o Rex se lembra, ele menciona isso no livro, que ele, escutando as músicas, ele perguntou pro Lars, mas cadê o baixo? Eu não tô ouvindo baixo. E aí, cara, o Lars começou a rir e falou que eles iriam sacanear o Jason e que eles não iriam incluir o baixo na mixagem final. E todo mundo sabe qual foi o resultado, né, cara? Então, se... Se você acredita nessa história aí de que os caras fizeram pra sacanear o Jason ou que o negócio não foi intencional, segundo o Rex fala, os caras, naquela época, eles já falaram pra ele e o negócio foi intencional sim, cara. Os caras fizeram pra sacanear o Jason Wilson. Como todo mundo sabe, o Jason que substituiu o falecido Cliff Burton. E naquela época, os caras do Metallica pregavam muitas peças no Jason, né, cara? Os caras faziam muito bullying com ele, sacaneavam muito ele. E essa coisa aí do Unjust For All, né, que é um tema de polêmica aí que muita gente comenta, isso aí foi intencional. Segundo o Rex Brown, isso foi intencional. E na época, os caras contaram pra ele e, porra, vamos sacanear o cara. Bom, galera, a entrada do Film Assemble foi essa aí. Os caras, a partir daí, eles começaram a gravar as demos que seria o Cowboys From Hell. Então, o Film Assemble entra no Pantera em 87, lança o Power Metal em 88, ainda com aquele visual glam. Se você é aí que é trusão aí, fã de Pantera, é, o Pantera já teve o visual glam. Bom, galera, antes de eu encerrar o vídeo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Todos os vídeos que eu faço de todas essas bandas aí, cara, eu sou fã de todas essas bandas, cara. Tem gente que às vezes acha que eu tô falando que eu não sou fã das bandas, eu sou fã de todas essas bandas, cara, tá? Não condeno nenhuma atitude que essas bandas tiveram aí em termos de visual ou até mesmo em termos de estilo, de mudarem um pouco o estilo da banda. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você não deixou seu like maroto, deixa agora. Um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui! Tchau, tchau!